Olá pessoal, muito prazer, eu sou a Aline Barros e eu estou aqui pra falar tudo a respeito do meu novo trabalho Ah, o meu novo álbum que está lindo, Acenda a Sua Luz, fiquem ligados! Esse trabalho foi gerado num momento de muita, muita alegria Ele nasceu num momento de muita alegria A gente pensou em fazer um novo trabalho depois de alguns anos sem gravar, sem ter músicas novas As pessoas falando e, meu Deus, quando vai vir um novo trabalho da Aline? Embora a gente tenha feito o Extraordinária Graça, mas foram músicas que o povo já conhecia E tivemos um sentimento de que 2016 era o ano pra começar esse projeto Confiando em Tua palavra, correrei sem me cansar Demorou, demorou, eu sei que demorou Meu coração também estava assim, com expectativa, né? Pra que esse trabalho saísse logo Mas esse momento de gerar um CD é como gerar um filho Então, tenha o seu tempo, tenha o seu período Aí quando chega, chega realmente um projeto sólido Um projeto em que você tem alegria e o prazer de falar assim Não, olha, é isso aqui Esse é o projeto lindo Nasceu no coração de Deus em primeiro lugar E eu tenho alegria de poder trazer e repartir com todos vocês Então, o Acenda a Sua Luz é isso A produção desse CD foi bem agitada Porque, assim, parte foi feita em Belo Horizonte Algumas outras partes no Rio, né? Em estudo da MK Outras partes gravadas em São Paulo Como, por exemplo, o coral A parte de orquestra toda foi gravada em São Paulo E o Rubem Souza, que é o produtor desse trabalho Ele realmente, assim, colocou o coração dele A vida dele Eu, particularmente, peço muita direção de Deus E na escolha das canções, realmente foi Uma das... Eu acho que é uma das coisas mais complicadas de um projeto E fora isso, você encontra vários estilos Na verdade, a gente tem ali um... Tem pop rock Tem rock Tem worship, que é a adoração, né? É a parte mais igreja Porque esse trabalho também Ele traz um pouco dessa essência da igreja Então, essa é a chama que está acesa dentro de mim Que eu quero poder compartilhar com todas as pessoas No Brasil, fora do Brasil Minha música preferida? Difícil Mas eu vou destacar algumas que são muito especiais Tudo é possível ao que crê Na verdade, esse não é o nome da música, não Mas é uma das frases que eu canto nessa canção E que é realmente uma verdade Quando nós cremos Quando nós confiamos É possível, nosso Deus Nada é impossível pra Ele Então, tudo é possível ao que crê Inclusive, essa música é do Delino E queria até mandar um abraço pro meu irmão Delino Deus abençoe E uma outra também que eu quero destacar pra vocês Muito linda Que eu tive a oportunidade de compor De fazer essa canção junto com o Marcelo Manhães Que fala a respeito da presença de Jesus aqui e agora De buscar essa presença linda, né? Ela é muito especial Porque, inclusive, no momento que eu tava gravando no estúdio Eu me derramava, assim, lágrimas Quero primeiramente agradecer a Deus Porque Ele tem me dado força e condições De poder fazer esse projeto Agradecer também as pessoas A minha gravadora A MK Music Seu Harold, a Dona Ivelisse A Marina A própria Cristina Um beijo pra Lomara também Um beijo pra todas as pessoas Que são queridas ali Que sabem que eu amo, né? Não adianta eu ficar falando os nomes assim Mas é uma equipe que é uma família Então, merece, assim, o meu respeito O meu carinho A minha admiração Louvo e agradeço muito a Deus Pela minha família Meu marido, Gilmar Meus filhos, Nicolas e Maria Que durante todo esse processo De gravação, né? De idas e vindas Passando horas no estúdio Pra poder gravar e colocar a voz Eles tiveram essa paciência Esse cuidado, né? De poder também me proteger em oração Me guardar em oração Meus pastores Pastor Marco e pastora Jussara Que em todo o tempo também Estiveram presente ali em oração Meus pais também Todo carinho, todo zelo Agradeço ao Senhor Meu coração é muito, muito, muito Agradecido a Deus mesmo Pela força, pelo dom que me deu E pela voz que eu tenho Acho que é presente de Deus, né? Então, é motivo da gente se alegrar Eu tô muito feliz O título do CD é Acenda a sua luz Eu queria só deixar um versículo Para as pessoas Em que o próprio Jesus diz assim Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade Construída sobre um monte E também ninguém acende Uma candeia e a coloca debaixo De uma vasilha Ao contrário Coloca num lugar apropriado E assim ilumina A todos os que estão na casa É isso que nós somos Nós somos essa luz No meio das trevas No meio da escuridão Então, 2017 já começou a mil por hora Com o lançamento aí do CD Acenda a sua luz E se você quiser Que a gente esteja aí na sua cidade Na sua igreja Levando um pouco mais desse trabalho E dessas canções Para abençoar a sua vida E abençoar a cidade Onde você está É muito simples Entra lá no meu site Você vai ter todos os contatos É www.alinebarros.com.br Ou então liga pra gente Não esquecendo que é Rio de Janeiro 21-3268-911-10 Muito simples Um beijo grande pra todos vocês Deus abençoe E mantenha a sua luz acesa Tchau Que era eu Longe de Deus Mas pela graça Salvação Concedeu Longe de Deus Longe de Deus Longe de Deus Longe de Deus Se você começar E aí